Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês a importância de quando vocês fizerem a montagem da viga, principalmente nesse caso aqui, sendo uma viga contínua, tá? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar pra você essa informação. Mas olha, antes de você dar continuidade, já aperta aqui embaixo o botão inscrever-se, dê aquele joinha e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, vem comigo. Imaginem que essa minha mão francesa aqui, tá? Que tá apoiando essa minha viga, seja os pilares, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja uma estrutura. Tem o pilar aqui, tem o pilar aqui, tem o pilar aqui, ok? Então, eu tenho uma viga contínua. Viga bi-apoiada seria só em dois apoios. Só nesse apoio aqui e só nesse apoio aqui. Viga contínua, ela tá dando continuidade aqui, tá? O nome já diz. O que que acontece com o momento? O que que acontece? Qual é a reação que essa viga tem? Quando ela sai desse pilar aqui, tá? Ela saiu desse pilar aqui e ela passa nesse pilar aqui. O que que acontece aqui? Quando tem essa distância entre um pilar e o outro, nas barras inferiores, que é o positivo, você vai ter o quê? Isso aqui, a carga fazendo isso aqui. Tanto que dá aquele, aquela barriga que a gente chama, tá? No meio. Ela vai dar aqui no momento, aqui no meio, né? Imagina que daqui pra cá eu tenha dois metros, com um metro, vai ser o momento máximo dela que ela vai criar isso daqui. O que que a gente faz? Trabalha com as barras embaixo, calculada, tá? Isso é sempre em cima de cálculo, calculada, pra ela combater isso aqui. Pra que ela fique tracionada, ok? Mas quando eu tenho essa viga aqui, ela passando direto, ela não acabou aqui, ela tá dando continuidade. Eu tenho também um momento ocorrendo aqui, nesse pilar aqui, junto a essa viga. Esse momento aqui é o momento que nós chamamos de momento negativo. Eu também preciso reforçar isso daqui, por quê? Porque é como se fosse, eu vou mostrar aqui pra vocês de uma forma prática, é como se esse pilar aqui, ele fizesse isso aqui, tá? Isso aqui. Eu tô fazendo como se fosse um diagrama, tá? Isso daqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Aqui na bancada, tá? Eu tenho, mostra aqui que fica melhor. Ó, eu tenho esse pilar aqui, tenho um pilar aqui, e tenho um pilar aqui. Tem uma viga passando aqui. Tá? Tem uma viga passando aqui. O que que vai ocorrer aqui? Nesse momento aqui, eu tenho um momento ocorrendo aqui, tá? Tenho um momento ocorrendo aqui. Ok? Aqui no meio, aqui, é onde eu tenho o maior momento dela. Onde essa barra aqui de baixo, a parte negativa, a parte positiva, tá? Ou seja, as barras inferiores, essa aqui, é esse momento aqui que tem. Quando eu tenho esse pilar aqui, pra transformar essa viga numa viga contínua, eu tenho um momento ocorrendo aqui, que esse momento, por muitas das vezes, ele é maior do que esse aqui. Ele vai lá em cima e faz isso aqui, ó. E por aí vai. Tá? Eu preciso combater esse momento aqui, pra que ele não tenha esse momento negativo aqui, ocorrendo aqui. Então, o que que eu faço aqui? Eu também preciso vim com uma armadura complementar aqui em cima, porque quem resiste esse momento é o ferro, é a tração. Então, essa ferragem aqui, ela deixa de ser um porta-estribo, tá? Sem função estrutural. E ela começa a ter uma função estrutural nesse momento aqui. Então, o que que eu faço? Esse ferrinho aqui, gente, de cinco, ele não é o que tá no nosso projeto não, tá? Mas é o que tava cortado aqui na obra, eu tô trazendo pra vocês só pra mostrar de forma prática, tá? Que a gente aprende na prática. Ó. Eu vou pegar ele, vou trazer mais uma armadura. Ou ela, vai depender do projeto, ou eu vou reforçar ela aqui no meio, como tá aqui, ou eu vou reforçar ela junto aqui, ou vou reforçá-la na segunda camada, aqui, tá? Ou, aqui, nesse momento aqui, a gente vai colocar um ferro de meia, ou mais um ferro aqui de cinco, dezesseis, ou de três oitavos, enfim. Vai ver no projeto como que tá. Mas você precisa se preocupar, a minha intenção aqui do vídeo não é você fazer na obra sem projeto, mas é você se preocupar quando tiver armando a sua ferragem aí, você sempre se preocupar nesse momento negativo que ocorre aqui, tá? Então, você precisa de ter, talvez, no projeto que você vai contratar um engenheiro, essa ferragem de cima, ela já suporte esse momento negativo, que não precise vir com uma armadura complementar, tá? Mas sempre se preocupando, ah, não sei eu que tô fazendo a obra, mas eu tô acompanhando a obra. Opa, peraí, quando eu estiver passando numa viga contínua, eu tô só com dois ferros embaixo, mesmo os dois ferros embaixo, vou lá, eu vou dar uma olhada no projeto, porque aqui eu tenho um momento negativo acontecendo. Não tem uma armadura complementar aqui? Então, é isso que eu quero passar pra vocês, tá, pessoal? momento positivo acontecendo embaixo, momento negativo acontecendo em cima, tá? Se ficou com alguma dúvida, Tatiana, ainda permaneci com dúvida, não tem problema, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou passando pra vocês. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês, fica com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho